Minna-san, konnichiwa, genki desu ka, batashima genki desu Começando mais uma aula aqui do N4 Nós estamos falando sobre o kanouke Tem uma aula antes dessa que eu mostro como fazer essa transformação Que são os verbos kanouke, que são os verbos potenciais na língua japonesa Como você vai fazer no grupo 1, grupo 2, grupo 3 E eu prometi que depois eu virei aqui pra trazer exemplos de frases Pra gente ver como que acontece este kanouke na prática Então pra isso que estamos aqui Se você ainda não está inscrito neste canal Eu indico que você se inscreva Fique aqui comigo porque se você quer aprender o japonês Aqui tem muito conteúdo pra você Traga sempre essas aulas quanto mais rapidinhas, mais direto ao ponto também Então deixa também sempre os seus comentários O que você está achando dessa aula Por que você quer aprender japonês Que é muito bom ter esse contato Isso é um via de mão dupla Certo? Então bora lá começar nossa aula Então vamos lá, kanouke frases Começando pelo grupo 1, tá? Então olha só, nós temos o verbo kaku Que é o verbo escrever E aí lembra que a transformação é o que? A gente pega esse ku Transforma ele pra mesma família Só que da linha do e Então kaki, ku Tamo aqui, ku Ke Opa, ke é o que eu preciso Troca o ku por ke Então vai ficar Então o verbo de grupo 1 Vai ser sempre feito dessa forma A família do ku Ali, quer dizer A família ali Na linha do ku vai virar a linha do e Do ke Kakeru Olha o exemplo de frase aqui Tegami o nihongo de kakemasu Vamos entender, ó Tegami significa carta Nihongo, japonês E aí, kakemasu Que eu consigo escrever Kaku, escrevo Kakeru Consigo escrever Posso escrever Então, quando a gente Ó, vamos entender as partículinhas aqui também Conforme a gente vai aprendendo a gramática A gente vai pontuando também essa questão de partícula Que muita gente acaba confundindo Então olha só Qual que é a forma pela qual eu escrevo? Qual a forma com que eu escrevo? Eu escrevo como? De que jeito? Em japonês Olha só em português também Escrevo, consigo escrever Carta em japonês Esse em japonês é o modo Que eu faço pra escrever Eu uso a língua japonesa Eu uso esse modo Esse, né Esse meio pra poder escrever E aí a gente usa a partícula de E aí, tegami-ô Por quê? Quem consegue escrever Consegue escrever Alguma coisa Você escreve uma frase Você escreve uma carta Você escreve Alguma coisa Você escreve seu nome Então, que partícula-ô Porque é um objeto direto Então, tegami-ô Nihongo-de Kake-masu Consiga escrever Carta em japonês Gente, vou interromper Essa aula só um pouquinho Pra dar um recado Super importante Se você está assistindo Este vídeo Em agosto Setembro de 2024 Tem uma novidade pra você Que são as nossas mentorias Do JLPT A gente acabou De lançar Esse formato novo Né Então, estamos aqui Interrompendo essa programação Pra dar esse recado Importante Porque essa mentoria Já vai começar Na primeira semana De setembro São quatro mentorias Ao vivo Pra você Que quer aprender mais Sobre o JLPT Que está já inscrito Pra fazer a prova Então, a gente vai ter Quatro aulas Passando por todas As sessões da prova Com o valor, gente De lançamento Que vai ser somente agora Vou deixar mais informações Aqui no link Que vai estar Na descrição Desta aula Mas Vai ser muito bom Ter lá A gente com você Quer dizer Ter você lá com a gente E qualquer dúvida Também é só você Entrar em contato Com a gente Mata né Continue aí com a aula Próximo aqui OYOGU OYOGU Significa Nadar OYOGU 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 ali Ga, gi, gu, ge Ge, gu, ge, gu, ge Troca pelo ge OYOGUERU OYOGUERU Conseguir nadar Né Se eu pergunto assim Pra você OYOGUEMASUKA OYOGUEMASUKA OYOGUERU Né Só a diferença mesmo De polidez aqui O que eu tô te perguntando Você consegue nadar? Né No sentido de que você tem habilidades Pra nadar Se eu te jogar na piscina Né Você vai Não vai conseguir nadar OYOGUERU OYOGUERU E aqui a nossa frase é YOWA PURU DE OYOGUEMASU YOWA PURU DE OYOGUEMASU Então KYO OJI PURU Aqui a palavra Em katakana Que tem aquele Prolongamento PURU Piscina PURU DE OYOGUEMASU O que eu tô dizendo? OJI É possível Nadar Na piscina OJI É possível Nadar Na piscina OJI consegue-se nadar na piscina ou então eu posso falar comigo, hoje eu posso nadar na piscina como é que eu vou saber se hoje é possível nadar na piscina ou se hoje eu consigo nadar na piscina pelo contexto pelo contexto hoje é possível nadar na piscina hoje eu consigo nadar na piscina e aí, partículinhas aqui, partícula wa porque em relação a hoje, ou seja todas essas informações que vão vir depois estão relacionadas a hoje, então é amanhã, é depois de amanhã não, hoje, em relação a hoje tal coisa partícula D aqui, por quê? porque é o lugar onde a gente vai fazer a ação não, mas você acabou de falar que a partícula D é para o modo, o meio, sim existe esse sentido da partícula D e existe esse aqui também por isso que é bom, conforme a gente vai aprendendo, sempre voltar nessas partículas e entender porque elas estão ali então, o yoga mask é possível nadar então, onde que é possível nadar? na piscina e aí, então, o lugar onde acontece a ação partícula D o próximo ''lanasu'' ''lanasu'' ''lasu'' ''lalab ''lanar gaat' '' Tailor uAUFRO' ''lap '' ''lanasem'' significa que consegue falar consegue falar E aí a gente tem Eigo, que é Inglês e Nihongo, que é japonês Essa partícula, Tô aqui, eu tô dizendo Que é isto e isto Ou seja, japonês E inglês No, ryôho Ryôho significa ambos Ambos, ou seja Eigo também, nihongo também Então ambos Aqui o de, ah é um lugar Onde acontece a ação, não gente, não tem lugar nenhum aqui A gente não tá nem citando o lugar Físico, né Esse de aqui é modo, né Como que ela fala? Ela fala os dois Ryôho, o que que é esse ryôho? Ambos o que? Eigo, to, nihongo No, ryôho, ou seja Esse ryôho aqui, a gente tá se referindo ao que? Lembra que o no A gente pega o que vem antes e tá se referindo Ao que vem depois? Ambos o que? Ambos os dois Ambos, eigo e nihongo De, hanasemas Vamos lá pro grupo dois Taberu Taberu, que significa comer Na forma, kanóke Né, no, kanó Nessa potencial A gente vai usar o que? Colocar o rare antes do ru Então, taberu vai ficar Taberareru Taberareru Eu comentei também Não, né A gente fica só nessa forma de dicionário Da forma kanó Mas, também pode ser na negativa Não consigo comer Esta comida eu não consigo comer Por que que se essa comida você não consegue comer? Porque eu tenho alergia Né, então tem lá Um monte de coisa que você tem alergia Sei lá, tem alergia a frutos do mar E é um prato, uma paella Cheio de camarão lá Então, taberarem Eu não consigo comer Eu não posso comer Lembra aqui Consigo, posso Né, essa tradução das duas Às vezes a gente vai ter um contexto Pra usar posso Às vezes a gente vai usar o contexto De usar consigo Então Ariru-gi ga aru no de Por que eu sou alérgico? Por que eu tenho, né Aru tem sentido de ter Tenho o que? Alergia Né, eu tenho alergia Por conta disso Esse no de Por conta disso E aí, por que, por que, né Vai dar um motivo aqui Eu não consigo comer Essa comida Ou seja, em relação a essa comida Né, particular Em relação a isso aqui Eu não consigo comer Outro verbo de grupo 2 É o Okiru Okiru E como é que vai ficar? Okirareru Okirareru Eu sei que é difícil, né Quando a gente coloca o grupo 2 E se trava a língua Mas o segredo é repetir Okirareru 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 Faz assim com a mão, né Okirareru Okirareru E aí, para os dorminhoquinhos De plantão Né Você consegue acordar cedo Não, não consigo Então Asa Hayaku Okirareremase Asa Hayaku Okirareremase Então De manhã Não consigo Acordar cedo Então essa frase aqui Já memoriza ela Asa Hayaku Okirareremase Não consigo Acordar cedo Tugui O próximo Deru 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 tem o sentido de sair Né Pode ter o sentido de sair de casa Por exemplo E aí Conseguir sair Derareru Derareru Sugu ni Deraremas Sugu ni Deraremas Consigo sair imediatamente Né Então por exemplo Você está aí se arrumando Você está no make Né Sua maquiagem e tal E aí a pessoa pergunta Derareru Você consegue sair Sugu ni Deraremas Ou seja, eu tô pronta Tô prontinha Posso sair imediatamente Tem o sentido de imediatamente Vamos lá pro grupo 3 Vai ser Dequiru Shikudai o Zembu dekimashita Shikudai o Zembu dekimashita Shikudai, tarefa de casa, zembu Significa tudo Dekimashita que eu consegui Nesse sentido assim que eu finalizei Que vai ter esse sentido de conseguir fazer Ou seja, você acabou com aquilo dali Então zembu dekimashita Consegui fazer toda a tarefa de casa Então Shikudai o zembu dekimashita Então ó, o dekiru no passado também Dekiru no passado, na negativa Então todos esses verbos do kanon A gente pode também usar Não só a forma do dicionário, mas também as outras formas E por último, outro verbo do grupo 3 É o kuru Kuru Que vai virar Lembra dessa leitura Korareru Korareru Ashita Party ni koraremasu ka Então aqui é uma pergunta, né? Amanhã Você consegue vir A festa? Então party ni koraremasu ka Né? Aqui a gente tá usando a partícula ni Evento Partícula ni Né? Então evento Partícula ni E o locomoção Né? Então kuru Iku Né? A gente vai usar a partícula ni Evento Party ni É... No caso aqui Koraremasu ka Koraremasu ka Então é... Você consegue vir Você consegue vir Então kuru Vi Korareru Conseguir Vir Né? Ou poder vir Você pode vir amanhã Então mesmo sentido Certo? Então com isso A gente, né? Cobriu aqui essa parte do kanoke Se tiver alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Também E dá uma olhadinha Também nos links Que eu sempre deixo Na descrição Se você quer o nosso treinamento Completo Se você quer ser o meu aluno No rádio de meio Vai ser muito Muito legal ter você com a gente Ou se você quer Uma coisa mais específica Para o JLPT Nós temos também Todo esse caminho Que você vai percorrer Tanto do N5 Do N4 Quanto também do N3 Tudo que você precisa saber Com muito conteúdo De interpretação de texto Audição Compreção auditiva De todas essas gramáticas Que envolvem aí O JLPT Então deixar os links aqui Para você dar uma olhadinha Nas páginas As informações Sobre esses treinamentos também E é isso A gente se vê Na nossa próxima aula Mata né Bye bye